Salve, saúde, família! Tudo bem com vocês? Recado rapidinho antes de começar o vídeo. Se aparecer aqui no canal, manda o link lá no Insta e o tempo que aconteceu. Ótimo vídeo pra vocês. Tamo junto! Ih, rapaz! Se mostrar, vai puxando! É... Ih, rapaz! Pedaço de ferro, assim. Parecia um pedaço de uma mesa. É, mano. Vai, vai, vai! Caramba! Ai, cara, não vi essa p***! Sei lá. Ah, eu não vi ali, mano. Boa, você? Hã? Boa, você? Boa! Ah! Boa, ó. Boa! Boa! T . 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 né mano, já tá com prego, parece que sai de fábrica com prego já, mano, esse G aí, mano, você tinha que ver, mano, parecia um pneu de um parafuso de carro, mano Certo, isso aí é de boa ainda, é nóis, irmão super Primeira queda. Opa. 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 Eita, olha a porta pra mim, ó Ei... Pago! Vai me atropelar? Que barulho do c... é? Sai o prej... Mano, galera! Vocês viram isso, velho? Mano, que susto da... Deu mó treta, velho! Tá batendo no meu capacete! Mano, eu fiquei desesperada! Mas eu ia treta com o cara! Mano, sério! Cara, eu tô tremendo! Sérião! Eu não tinha visto! Ei, olha aqui que fechou! Tô filmando aí! Eu não vou olhar! Vai! 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 Que da hora! Que da hora! Que da hora de óculos! Meu nome dele é Chop! Chop? Eu lembro do GTA! Hã? Tem idade aí! Tem dois anos! Nossa! Que da hora! Que da hora! Tá! Cara... Não dá pra... Ah... É uma moto simples, mas... Os caras gostam, né? O cara já ia soltar um RL aqui, hein? Vocês viram, né? Aí, rapaziada, aí, ó. Eu, maluco? Não, manobrando não, você é louco? Claro que não, você vai pagar a minha moto. Oxi, manobrando, tá louco? O cara me derrubou aqui, ó. Manobrando, mano. O cara é louco, mano. Nem pegou, rapaziada. Mano, aqui não pode nem manobrar. Não, eu não tô errado. Aqui não pode nem manobrar. Eu tô vindo reto aqui. A carreta tava vindo, você ia ver o que acontecia com você. Não. Você tá certo? Não, você não tá certo. Pode chamar, por favor. Pode chamar, porque se fosse a carreta, você te... Eu tô vendo, é o que eu vi. Como você viu os carros e a moto? De carro de lá e carro de cá. Aí você não me viu? Tô esperando o pessoal vir. Eu tô vendo. Eu ia sair de uma vez já pegado. Entendeu? Ainda tentei puxar pra você não pegar nem você. Eu tava a 60 por hora, eu tentei frear. Eu ainda puxei pra não pegar nem você. Não, não tem como. Puxou, você não tem o carro parado. Pode ver, ainda tentei dar ré pra não pegar nem você. Não, não tem como. Pode chamar a polícia aí, ó. Não, pode chamar a polícia aí, então. Não, não tem como. Você pegou na roda, bateu na roda. Bati na roda porque eu tirei, bateu no meio do seu carro. Agora tudo bom, eu tô vendo o meu móvel e vim. O senhor entrou visou, o que mais? Vê se entortou. Pode vir. Deve ter entortado até minhas... Ó, minhas bengalas entortou. Não, tá louco, mano. Se fosse uma carreta assim, você esperou os carros. Eu esperei todo mundo pra ler a moto. Mas como você esperou todo mundo? E a moto? Entendeu? Eu já perdi. É por isso mesmo. Eu fui motoboy, eu sei como que é, mano. Não tenho intenção de machucar ninguém. Não, não tô falando que você tem intenção, mas aí é f***. Eu falei assim, ó, mano, bateu lá, derrubou aqui. Eu vejo os caras, os caras ficarem na maldade, derrubar os outros aí. Por isso mesmo. Ah, mano. Sua moto vai pegar o pneu do meu carro ainda, mano. Pegou porque eu tirei, abatendo a frente da sua porta. Eu tô puxando ainda. Nossa, mano, caramba, mano. Vê o que foi da sua moto aí, mano. Fez seu retrovisor que saiu aqui, ó. Não sei se... Não pegou nada, pegou na sua roda, mano. Mateu muito seco, mano. Tem que ver se essas... Pegou no pneu, você pegou no pneu ainda. Se você acerta, seu farol, tem que pegar e tem que estourar o tudo. E você retrovisor que caiu, você caiu, bateu no chão. Ele pegou. Só não estourou a moto por causa dos Sturts, mano. Se não, eu tinha quebrado tudo. Esse daqui foi de uma mulher que me derrubou também a moto. Saiu ralando, ó. Se não é esse negócio... Olha aí, rapaziada, mano. Acabei de sofrer uma... Mais um, mano. Acabei de cair, parça. Os caras da Viva acabaram de me derrubar aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Acabei de bater, parça. Isso aqui, ó. Acabei de cair, ó. Ajuda. Pega aí na frente, pai. Acabei de cair, pai. Tô falando pra você, ó. Nossa, estourou até os Sturts. Nossa Senhora. Eu sei como é que se curar. Pai, você guarda aí, que isso daqui não dá pra usar ainda. Vou colocar aqui, pai. Não, pai. Isso não é possível, mano. Não, tá gravado. Depois eu te dou um salto aqui, ó. Depois você precisava... Pai, só acabei. Mano, acabou de me derrubar na São Quirino. Ele tava parado aqui assim, ó. Ele foi manobrar pro meio, só que eu não tava... Só que eu não tava gravando na hora que ele... Quando eu caí no show, eu comecei a gravar. Agora, pai. Isso aqui, ó. Faz um minuto, ó. Olha aí, ó. Olha a ralada aí, ó. Retrovisou. Só que eu acho que não quebrou nada. Entendeu? Não quebrou nada. Só as setas. Aí eu falei, mano, vai lá. Tá suave. Um retrovisou, um bagulho, eu compro. Foi ele, mano. Tudo bem? Tudo bem, mano. Você tá bem? Não, não ainda. Você tá bem? Você tá bem? Tá bem? Nossa, tá bem. Tá com as machucas. Você tá bom aqui, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vocês vão querer levar pra onde? Lá pra frente, mano. Qual o posto? Gasolina. Você tá sem gasolina? Não, não. Mas não, o posto tá longe pra caralho, velho. Não, mas não tem morro suficiente. Você tem que ir lá no posto da JK, se for aquele primeiro ali, né? Primeiro. Tem, não. Você quer que eu corro lá e pegue a gasolina pra você? Não tem a baú aqui, né? Eu vejo lá se o cara arruma. Porque é um bom pedaço, né? Não, dá pra fazer. Você quer que for até lá? Sim, ali que ali é morro, ali é morro. Você não vai chegar no posto até agora, não. Olha a minha moto aí. Não, ela vai ter que encostar ali na frente ali e ir lá buscar a gasolina. O posto de gasolina, a minha moto, joga pra esquerda aí. O posto de gasolina é logo ali. É com palito, eu busco lá a gasolina pra ela. Pode ver? Ô, querida, joga pro canto aí e marque que eu vou lá buscar a gasolina pra você, ué. Joga pro canto aí que eu vou lá correr lá pegar a gasolina. Encosta aí no canto, tem que eu vou lá pegar a gasolina? Não, eu vou, eu vou pro outro, é logo. Ô, senhor, não tem posto de gasolina aqui perto não, querida. Tem, no, tem viradinha ali. Que viradinha tem posto de gasolina? Tem posto de gasolina aqui perto? Valeu, obrigado. Quer que eu pegue a gasolina? Quer que eu pegue a gasolina? Não, valeu, então. Que é doido, velho. Que posto de gasolina que tem aqui pra frente, velho. As ideias, mano, tem posto de gasolina aqui pra frente não, minha querida. Cê é doido? Tem posto de gasolina aqui pra frente não. Tá cego? Cabeu que eu gravei essa f... Não acredita não, mano. Se inscreva no canal que não é inscrito. Na ida e na volta. Ixi, mano. Cê é louco, rapaziada. Caraca, mano. Cê é louco, rapaziada. 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 É, a treta tá rolando aqui, não é, tropa? Que eles fiquem. O que é que eu vejo? Tá suave? Não, suave. Eu que botei, porque ele botou uma moto atrás do meu carro. Tá bom, valeu. Obrigado, valeu. Você botou ou não botou uma moto atrás do meu carro? Não botou o seu carro. Ah, não botou. É um papo de muito conteúdo. Ah, não botou. Help, Ian. Help, Ian. Travou a roda. Tomei de foda. Tomei de foda. Olha o que ele tá tirando com o lado. Olha, rapaz, ia dar uma cagada, ó. Um implicando com o outro ali. Olha, rapaz, ia dar. Um fechando o outro. Evitar acidentes. Oxe, 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 oxe. Olha como é que o bicho anda, é ao contrário. Olha como é que o bicho anda, é ao contrário, velho. Que doideira é essa? Gente, é brincadeira um negocinho. Que doideira é essa? Que doidoira é essa? Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL